Hoje a felicidade bate em minha porta Hoje a alegria de quem vai e depois volta Hoje eu bato no peito e grito bem alto Jorge e prefeito, Jorge e valente Tá por você e por mim, se a coisa tá ruim Ele dá jeito sim, e a hora é agora de quarenta votar Tem que ser Jorge pra recomeçar E ao lado do povo ele vai trabalhar Com a Camila pra lhe ajudar E se você vier, vou te dizer qual é É, 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 é Que me traz confiança, ia, ia Esperança, ia, ia Pode acreditar, pode acreditar É, 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 é Hoje a felicidade bate em minha porta Hoje a alegria de quem vai e depois volta Hoje eu bato no peito E grito bem alto Jorge Prefeito Jorge Valentim Tá por você e por mim Se a coisa tá ruim Ele dá jeito sim E a hora é agora de quarenta votar Tem que ser Jorge pra recomeçar E ao lado do povo ele vai trabalhar Com a Camila pra lhe ajudar E se você vier Vou te dizer qual é É Jorge ou não é Que me traz confiança Esperança Pode acreditar É só acreditar Pode acreditar A minha previsão para essa eleição É que vai dar chuva de quarenta É verdade É mérdia É Zéorgie Valentim É quarenta Pode acreditar Pode acreditar Quarenta Tchau.